A roto, beijando, abraço, tudo é bom, muitas felicidades, toda a família, viu? Muito obrigado, felicidade, tchauzinho. Boa noite, 푹 sua reagidência para a família. Quando o país está aí, ele vai lá-la. Não dá, Frieden, não mandou sua cantão! É dois abraços. É dois? É dois abraços. Dois? É dois abaixo. Ai, tá crescendo, né? Está chovendo. Está chovendo, né? Está chovendo. Está chovendo. É dois abaixo. Tách, tách. É dois abaixo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL